Um acidente grave entre o trem e ônibus deixa cinco feridos em Marechal Hermes. As imagens são impressionantes e o Caio Alex conta pra gente. Rodou. As imagens da câmera de segurança mostram o ônibus passando pela rua Aurélio Valporto, seguindo para passar pelo cruzamento com a linha férrea em Marechal Hermes, às 11h30 da noite. Aí acontece o impacto com o trem de serviços da Supervia. O coletivo chega a ser arrastado. Preste atenção que o sinal sonoro de alerta para que veículos não passem pela via férrea também estava acionado. Isso indica que o motorista pode ter desrespeitado a sinalização e avançado irregularmente. O ônibus fazia a linha 669 Pavuna Meyer. É da empresa Vila Real e pertence ao consórcio Internorte. O motorista e três passageiros foram socorridos e levados para o Hospital Getúlio Vargas na Penha. Uma outra vítima também foi socorrida e levada para a UPA de Ricardo de Albuquerque. Todos foram medicados e liberados na madrugada. Os feridos contaram como tudo aconteceu. Eles gritavam muito na hora que o trem e o ônibus bateram. Estava em pé no ônibus junto com o meu esposo e só sentia ele me puxar. Me puxou, me jogou no chão e escureceu tudo. O ônibus ficou todo escuro, apagado. As pessoas gritando, gritando. Pulei a roleta, desliguei a chave geral, desliguei a chave do contato. Fiz o procedimento que tinha que fazer. O motorista ficou em pé, não sabia o que tinha que fazer. Nem ele viu o trem também chegando, se aproximando. Ele estava nervoso, deu aquela paine nele, ficou em pé, olhando para um lado e para o outro. Moradores da região afirmaram que frequentemente ocorrem batidas no local, mesmo com o sinal sonoro funcionando. Eles pedem a colocação de uma cancela. A maioria das pessoas hoje, de repente, no caso, igual eu ouvi, o rádio ligado, tudo fechado. Se ele não buzinar também, não tem como você ouvir. Então, tendo uma cancela, seria bem melhor. O maquinista, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia de Marechal Hermes, para prestar depoimento. Em nota, a Supervia disse que a sinalização sonora e luminosa estava funcionando e que o motorista do ônibus desrespeitou os avisos. Já a aviação Vila Real lamentou o acidente, disse que está colaborando com as autoridades nas investigações e abriu o processo interno para apurar as causas da batida.